Vamos lá, pessoal? Bora comigo para a nossa primeira questão aqui de hoje. A publicidade, a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório. Fala para mim, doutor. Você que já estuda aí há um tempo, nós temos, basicamente, quando nós acabamos estudando essa parte de sistemas processuais, eu sempre costumo destacar, basicamente com os senhores, dois tipos. Pedro, como assim dois tipos? Eu sempre costumo falar sobre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo. O professor Hélio Tornaghi, ele bem fala que existe, de fato, um sistema que nós chamamos de sistema misto e, para ele, para este doutrinador em específico, é o sistema vigente no Brasil. Só que, doutores, isso já está mais do que ultrapassado. Com a inserção do pacote anticrime, nós tivemos previsão expressa no artigo 3º A do CPP, que o Brasil adota o sistema acusatório. E, quando nós pensamos em sistema acusatório, nós estamos falando de um juiz em tese íntegro, imparcial, com atos processuais sendo praticados de maneira pública, como regra. A gente sabe que existem exceções da decretação de sigilo, não é verdade, tudo isso sendo implementado nesse tipo de sistema. Aí você vai olhar para mim e falar o seguinte, Pedro, mas espera aí, quando a gente estuda esse tipo de sistema, isso se encaixa topograficamente no meu edital aonde? Ora, disposições preliminares, meus amigos. Essa parte mais introdutória, mais inicial do processo, vai ser cobrado de senhores amanhã. Até porque nós tivemos expressa previsão, hein? Nós tivemos expressa previsão trazida agora com o pacote anticrime. Portanto, a nossa primeira questão, questão corretinha. Vem comigo, questão de número dois. Em razão da sucessão de leis genuinamente processuais penais, será observado nos processos em andamento. Então, vamos lá. A questão de cima, ela estava correta, e agora, nesta questão aqui de baixo, a banca basicamente está questionando cada um de nós a respeito de como será aplicado a sucessão de leis processuais em se tratando daquilo que nós chamamos tecnicamente de novácio legis em processo penal. O que vem a ser uma novácio legis, Pedro? Ora, é uma lei nova que altera toda e qualquer tramitação processual. Eu poderia dar para você, como exemplo clássico, que inclusive surgiu com o pacote anticrime, a regulamentação da cadeia de custódia. Quer ver um ponto muito interessante? Nós temos entendimento mais recente jurisprudencial, notadamente do STJ, afirmando que até 2019, nós não poderíamos falar em quebra de cadeia de custódia. Por quê? Ora, ela não estava regulamentada. Agora, a partir da implementação do pacote anticrime, é possível sim, porque nós temos uma tramitação expressamente prevista no Código de Processo Penal. Tramitação essa que você vai encontrar a partir do artigo 158-A até o artigo 158-F do CPP. Bacana? Então, isto seria uma ideia de novácio legis. Ora, uma lei nova, meus amigos, segundo o que nós temos previsto no Código de Processo Penal, mais uma vez no artigo 2º, ele vai afirmar que esta lei, esta lei que sobrevém, ela, basicamente, será aplicada desde logo. A lei processual nova será aplicada desde logo. Aí vem o detalhe. Sem prejuízo dos atos praticados na vigência da lei anterior. O que isso significa? Três tipos de sistemas de apreciação de lei processual penal. Primeiro tipo de sistema. É um sistema mais antigo. Não é o sistema que o Brasil adota. Chamado de sistema da unidade processual. Neste sistema, doutores, aplica-se uma única lei em todo o processo. Pouco importa se durante ele sobrevenham novas leis. Não é o sistema adotado pelo Brasil. Na sequência, existe também um sistema chamado sistema das fases processuais. Ou seja, o processo, ele é integralizado por várias fases. Fase preliminar de defesa. Nós temos a fase de instrução, a fase de julgamento. Estas fases, repare, de acordo com o sistema das fases processual, a lei processual penal nova, ela vai ser aplicada a partir do momento do início da próxima fase. A fase antiga permanece na vigência da lei antiga até que sobrevém uma nova fase. Também não é o sistema adotado pelo Brasil. O sistema adotado pelo Brasil é o terceiro, chamado de sistema do isolamento dos atos processuais. Ou seja, os atos praticados em sede de processo, eles deverão ser averiguados, cada um per si, aplicando-se imediatamente a lei processual penal, ainda que mais gravosa ou em benefício para o réu. Esta seria a ideia. Sistema adotado pelo Brasil é o sistema do isolamento dos atos processuais. Vem comigo. Então, letra A. Sistema das fases processuais? Não. Letra B. Sistema do isolamento dos atos processuais? Perfeito. Letra B, de bola, é o gabarito da nossa próxima questão. Então, dois, tranquilo, vamos para a questão de número três. Questão de número três fala o seguinte. Com relação às características do inquérito policial, assinale a opção correta. O inquérito policial, por consistir em um procedimento indispensável à formação da opinião delíquida, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. Fala para mim, vamos revisar rapidão? Princípios atinentes ao inquérito policial. O nosso professor querido, Fernando Capês, ele estabelece na sua doutrina treze. Treze características que norteiam o inquérito. Meu Deus, Pedro, eu tenho que saber de todas? Claro que não. Você precisa saber das oito principais características. Vamos vê-las rapidinho? Primeira delas, o inquérito policial é inquisitivo. Segundo, o inquérito é escrito. Terceiro, o inquérito é considerado também sigiloso, discricionário, oficial, oficioso, indisponível e dispensável. Estas são as oito características mais cruciais para você memorizar aí na sua prova. Logo, a questão já afirmou de pronto o quê? Que o inquérito, ele é indispensável. O que, de fato, já deixa a nossa questão como estando errada. Logo, gabarito da questão três é um gabarito que está, de fato, errado. Porque o inquérito, ele não é um procedimento indispensável. Ele é um procedimento dispensável. Bacaninha? Muito cuidado com isso. Vamos para a próxima. Não poderá haver restrição de acesso, com base em sigilo, ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial, no que diga respeito ao exercício do direito de defesa. Pedro, bacana. Até aí. O que a gente pode, portanto, concluir? Essa questão do sigilo pode, de fato, ser aplicado, doutores, ao agente em se tratando de sigilo? Fala para mim, pode ou não pode? Diante deste caso em concreto, eu quero que você memorize o seguinte. O sigilo, ele existe em fase de inquérito, até porque o inquérito, ele é, de fato, inquisitivo. Só que eu quero que você preste atenção no seguinte, doutor. O inquérito, ele é sigiloso, mas este sigilo, ele não abrangerá algumas autoridades. Quais seriam elas? Ora, o Ministério Público e o juiz possuem acesso amplo aos elementos de prova que já estão documentados ou ainda que não tenha documentado. Resumindo, juiz e MP têm acesso tanto a atos pretéritos, já reduzidos a termo, enquanto também possuem acesso a futuras diligências. Agora, o que nos cabe aqui é destacar a figura do advogado. Você sabe que o advogado, ele também terá acesso amplo aos elementos de prova, só que desde que estejam devidamente documentados, integrados aos autos ali do inquérito. Aí sim, o advogado, ele terá acesso. E detalhe, nós temos, fundamentando isso, o Brasil é o único lugar que faz isso, hein? Nós temos lei federal, que é o Estatuto da OAB, lá no artigo 7º, inciso 14, assegurando o direito líquido e certo aos advogados. Não bastasse isso, nós tivemos que provocar o STF na expectativa de regulamentar o termo. Já tem essa porra prevista em lei, só que nós tivemos que ir lá em cima para que o STF exarasse a súmula 14, a súmula vinculante 14, que assegura, de fato, é quase um ipsis literis daquilo que a gente acaba encontrando no Estatuto da OAB. Portanto, o advogado terá acesso, mas apenas aos autos documentados. Então, vem aqui comigo para a segunda assertiva, né? Não poderá haver restrição de acesso com base em singilo ao defensor, que deve ter amplo acesso aos elementos já documentados e que diga respeito ao exercício do direito de defesa. Esse é o nosso gabarito correto. Ficou faltando as letrinhas aqui, né? A, B, C, D e E, mas tudo bem. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Rapidão, só para não passar batido às demais. É viável a oposição de exceção de suspeição à autoridade policial? Não. Artigo 107, meus amigos, do Código de Processo Penal. Não se pode pleitear exceção de suspeição dos delegados, os quais deverão declarar-se suspeitos na atividade investigativa. Não se admite a utilização dos elementos colhidos no inquérito, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis, como fundamento para a decisão. Não. Aqui eu também tenho as provas cautelares e também tenho as provas antecipadas, podendo ser utilizados, chamados como elementos migratórios. Portanto, letra D também errada. Sobra a letra E. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos, salvo na hipótese de manifesta atipicidade. Doutores, nem em manifesta atipicidade. Até porque nós temos aqui que a autoridade policial tem como característica um inquérito que ele é indisponível. Se o inquérito ele é indisponível, não pode o delegado dispor da maneira que quiser desse inquérito. Bacaninha? Bora para quatro? No Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento de inquérito policial de forma implícita. E, meus amigos, de cara, já garanto para você que essa assertiva está errada. Vem comigo para a gente trocar uma ideia. Repare, toda vez que a Banca CESP utiliza algum conceito, utiliza alguma nomenclatura, ou até mesmo utiliza até uma situação, uma concretude, digamos assim, meio esquisita, classificação, por exemplo, do arquivamento, nós temos o arquivamento que a gente chama de implícito, sendo este tipo de arquivamento idealizado da seguinte forma. Permita-me trazer um exemplo para você. Imagina que, em sede investigativa, o delegado de polícia investigou três suspeitos e, de fato, indiciou os três. Chega nas mãos do Ministério Público este indiciamento junto com o relatório. O MP, ao checar esse documento, de pronto oferece a denúncia contra dois, sequer se manifestando acerca do terceiro. Porra, pode isso, Pedro. Meus amigos, à luz do entendimento doutrinário, no mínimo, esse promotor faltou com respeito com o trabalho dos honrosos delegados de polícia. Por quê, Pedro? Ora, o cara investigou, teve o trabalho todo de montar uma elaboração indiciária em que o Ministério Público sequer se manifestou. Diante dessa situação, eu tenho três indiciados e dois denunciados, sequer havendo manifestação sobre o terceiro. A doutrina entende que o nome disso é arquivamento implícito em relação a esse terceiro. Pode no Brasil? Não. A doutrina repudia. O Ministério Público, de fato, não está vinculado à denúncia de todos. Mas, se não for denunciar, ele precisa, obviamente, fundamentar a porra. Deu para entender? Essa é a ideia. Então, o Ministério Público, que oferece a denúncia contra menos crimes ou contra menos criminosos, isto caracteriza o arquivamento implícito. Hoje, atualmente, repudiado pela jurisprudência do STJ e também do STF. Beleza? Vem para cá. Portanto, questão 4 está errada. Vamos para a questão de número 5. Vamos lá. Após terminado o inquérito policial, a autoridade deverá fazer minucioso relatório, perfeito, do que tiver sido apurado e enviar os autos para o Ministério Público, para que este proceda ao oferecimento da denúncia. Pedro, ao que me parece, está bem bonitinho isso daqui. Doutores, é isso mesmo. Terminou o inquérito policial, o delegado vai remeter lá o relatório, todo bonitão, para o Ministério Público. E aí volta para a questão. Olha só o que ele cita. Após a autoridade, deverá fazer um minucioso relatório que, do que tiver sido apurado, e enviar os autos para o MP, para que este proceda ao oferecimento da denúncia. Não parece que está todo bonitinho? Qual é o meu problema principal aqui? Se o crime for de ação penal privada, primeiro, ainda que seja de ação penal privada, o que você tem idealizado hoje pelo artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal? Fala para mim. Quando você terminou o inquérito, esse inquérito é remetido ao juiz e a Secretaria do Judiciário, doutor, disponibiliza esse relatório por querelante nos crimes de ação penal privada ou ainda para o Ministério Público nos crimes de ação penal pública. Deu para entender? A literalidade do que nós temos hoje, do CPP, afirma que esse relatório será remetido ao juiz. Artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, aí você vai me indagar, Pedro, mas eu sei que na prática, muitas vezes o sistema informatizado, ele já manda para os dois. Ele manda para o Ministério Público e manda para o juiz. Isso não é, portanto, correto? Pois é. Nosso problema aqui é legal. O nosso problema aqui, doutor, é justamente o texto de lei. E o texto de lei, ele é claro. Quando ele afirma que o relatório será remetido ao juiz, a Secretaria do Judiciário é que vai fazer a devida orientação. Portanto, questão 5, errada. Vamos para a 6. No caso de crime de ação penal privada, a instauração de inquérito policial por força de requerimento formulado pelo ofendido no prazo legal não interromperá o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime. Meus amigos, outra questão maravilhosa. Pedro, eu não consigo entender essa história. A banca, traduzindo em miúdos, a banca está te perguntando o seguinte, olha, o prazo decadencial, ou seja, o prazo para entrar com a queixa-crime ou ainda o prazo para representar, ele é pausado ou ele é contado normalmente durante o inquérito? Quer ver? Imagina que o delegado fique 10 dias investigando um caso. Estes 10 dias, eles são subtraídos do prazo decadencial ou o prazo decadencial conta como se nada tivesse acontecido? Meus amigos, conta como se nada tivesse acontecido. O prazo decadencial, ele não é impedido, ele não é suspenso no frigir do inquérito policial. Essa é a ideia. Então, a questão 6, quando ela afirma não interromperá o prazo decadencial, perfeito, questão correta. Questão de número 7, não cabe ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público, em vez de oferecer a denúncia, promover o arquivamento do inquérito policial dentro do prazo legal. Meus amigos, correto também. Quer ver só? Havendo a situação de denúncia, havendo o convencimento por parte do Ministério Público a respeito de autoria e de materialidade, o MP, naturalmente, ele deverá o quê? Oferecer a denúncia. Só que agora, eu tenho que trazer um panorama novo do que prevê o pacote anticrime. Quando esse relatório, ele é remetido à autoridade do Ministério Público nos crimes de ação penal pública, óbvio, não precisava nem dizer isso para você, quando esse relatório chega às mãos do MP, o MP hoje pode fazer quatro coisas. Quatro coisas, Petrinho? Primeiro, o MP, se convencido dos fatos, oferece a denúncia. Segundo, se quase convencido dos fatos, faltando alguma diligência que ele julgue crucial, ele pode requisitar essa nova diligência para a autoridade policial. Terceiro, se não convencido dos fatos, neste caso, ordenará em âmbito interno o arquivamento. Repare que eu já estou trazendo a interpretação dada pelo pacote anticrime atual. E quarto, o MP ainda está autorizado, vem comigo para a novidade, o MP já está autorizado à realização do chamado acordo de não persecução. Esse dispositivo, meu Deus, ele é importante demais para nós na prova. O MP já está autorizado a encabeçar este acordo de não persecução penal. Beleza? Portanto, quatro características. Agora, o MP, para que seja cabível a ação penal privada subsidiária, ele deve fazer absolutamente nada. O MP sequer oferece a denúncia, sequer solicita o arquivamento, sequer oferece o acordo de não persecução e sequer requisita novas provas. A questão falou, olha, se o MP, em vez de oferecer a denúncia, promover o arquivamento, neste caso, não cabe. Doutor, realmente não cabe, porque ele atuou, ele não atuou com inércia, ele não foi inerte. Neste caso, questãozinha sete, correta, aqui para nós. Vamos para a questão de número oito. Questão de número oito fala o seguinte, opa, vamos lá, aí, pulou? Vamos lá, então, deixa eu combinar aqui com a galera. A ação penal privada subsidiária da pública, se o Ministério Público, em vez de oferecer a denúncia, promover o arquivamento do inquérito policial dentro do prazo. Perdão, estou lendo a sete de novo. E, volta ali na oito, né? A oito não está aqui, mas eu estou lendo errado aqui. Vamos voltar para a oito, pessoal. A ação penal privada subsidiária da pública é cabível quando o MP arquiva o inquérito sem realizar a fundamentação adequada. Pronto, agora está ok. vai acompanhando aí no seu material. Então, a questão oito falou o seguinte, olha, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública, né? Ele falou que a ação penal privada subsidiária é cabível quando o MP arquiva o inquérito. Vamos lá, eu acabei de falar para você, em havendo essa situação, em havendo essa situação de manifestação do MP pelo arquivamento, meus amigos, significa que o MP não foi inerte. se o MP não foi inerte, ora, não é cabível a ação penal privada subsidiária da pública. Questão oito, portanto, que eu peço para você acompanhar aí no seu material, ela está errada por quê? Ela falou, olha, é cabível a ação quando ele solicita o arquivamento e não é cabível coisa nenhuma porque ele se manifestou, porque ele deixou, portanto, de ser inerte. Questão oito está errada, vamos para nove. Agora sim, pode me acompanhar aí na tela. A representação da vítima é uma condição de procedibilidade para a ação penal que dispensa a formalidade, bastando a intenção das vítimas em autorizar esta persecução penal. Questão linda, hein? Questão linda e bonita mesmo. Vamos lá. A questão simplesmente te perguntou, a representação é dotada de formalismos sim ou não? Lógico que não. Quer ver um exemplo? Será que eu preciso reduzir a representação a termo? Será que eu preciso escrever a representação? Meus amigos, não. Sabe por quê? Basicamente, esta ação muitas vezes inviabilizaria o exercício da representação, por exemplo, para pessoas que são analfabetas. Você já imaginou? A pessoa não pode representar porque ela não consegue escrever. se você criasse um rigor formal para a apresentação desta representação, você inviabilizaria o exercício de um direito que é, inclusive, um direito fundamental, o direito de ação, o direito de exigir do Estado que ele faça a persecução criminal. Essa seria a ideia. Logo, como consequência jurídica, questão nove, ela trouxe assim, é uma condição de procedibilidade para a ação penal que dispensa a formalidade. Questão corretinha. Dez, as limitações ao direito de renúncia e ao perdão dos institutos que geram detalhe, dois institutos que geram a extinção da punibilidade são decorrentes da indivisibilidade da ação penal privada. Meus amigos, essa questão é uma questão super recente e é uma questão extremamente boa. Sabe por quê? vamos fazer um raciocínio de trás para frente. Você permite que eu faça isso? Olha que ponto legal. Na questão 10, ela está questionando a banca, SESP questionou o princípio da indivisibilidade. O que esse princípio nos diz? Fala para mim. O princípio da indivisibilidade, doutor, é o princípio do tudo ou nada. Ou você processa todo mundo ou você processa ninguém. Essa é a ideia. Então, ou você processa todo mundo ou você processa ninguém. Na hora que você acaba estudando os dois institutos cobrados, que foi a renúncia e o perdão, fala para mim. A renúncia, quando você renuncia o seu direito de ação, você renuncia em relação a um ou outro ou você renuncia em relação a todos? Olha a palavra-chave. A renúncia a todos se estenderá. Por quê? Ora, porque quando você renuncia, você não renuncia aos supostos agressores, você renuncia a um direito que é teu. E se o teu direito diz respeito a todos, automaticamente a todos se estende. Logo, eu posso dizer que a renúncia, ela se origina da indivisibilidade? Sim, eu posso afirmar isso. De igual forma, eu posso falar a respeito do perdão. Sabe por quê? Quando você vai perdoar, fala para mim, você tem 12 filhos. Os 12, sabe aqueles capeta? 12 bichos do mal, cara. E aí, o que acontece? Um fez uma sacanagem, na verdade, os seis fizeram alguma sacanagem com você. Tem como você, como pai, perdoar um ou outro? Não dá, né, cara? Ou você perdoa todos, ou você perdoa ninguém. Não tem jeito. O perdão é a mesma coisa. Indivisibilidade. Muito cuidado. Logo, questão 10, plenamente correto. De boa. Vamos para 11? Questãozinha 11 vai indagar basicamente o seguinte. Durante o procedimento de lavratura do APF pela autoridade policial competente, o PR, Policial Rodoviário Federal, foi uma questão, acredito, da PRF, responsável pela prisão e condução do preso, deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso. Meus amigos, questão 11 está errada. Alô, você que meteu aí no chat, cara, a gente está acompanhando o chat, passou vergonha se você botou a 11 como sendo correta. Meu bro, questão 11 está errada. E quem assistiu a minha dica de ouro lá, quem assistiu a minha dica de ouro agora na hora do almoço, você que foi almoçar e não assistiu, se lascou. Então, quem assistiu sabe que a sequência de prestação de oitiva para a lavratura do OPF é da seguinte forma. Primeiro se ouve a figura do condutor, a figura que conduziu o preso até em sede de delegacia. Depois se ouve as testemunhas, depois se ouve as vítimas e por último, e por último, nós temos basicamente, neste caso, a oitiva do conduzido, do suposto criminoso. essa seria a ideia, esta seria a sequência. Aqui a banca falou que o polícia rodoviário que prendeu, ele vai ser ouvido depois. Não, ele é o primeiro a ser ouvido. Questão 11, questão errada, bora para a próxima, questão 12. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de uma arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo, ele foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado a cerca de 200 km do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicídio. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que supostamente tinha sido utilizada no crime. Considerando essa citação hipotética, julgue o seguinte item. De acordo com a classificação doutrinária, está vendo, o CESP cobra também prova de polícia doutrina, ainda que seja de PEM. Dominante, a situação configura hipótese de flagrante presumido ou flagrante rico. Meus amigos, essa questão que eu tive de aluno desesperado, sequer muitas vezes entendendo, foi impressionante. Repare que a questão, em nenhum momento, eu sempre falo para você que dentro dos flagrantes previstos no artigo 302 e 303 do CPP, você tem que saber no mínimo, sim, flagrante facultativo, flagrante obrigatório, flagrante próprio, flagrante impróprio e o flagrante presumido. E aí, saber nomenclatura sinônima é questão de sobrevivência na prova. Então, vem comigo. Flagrante próprio é chamado de real, verdadeiro ou propriamente dito. Flagrante impróprio, flagrante impróprio é um flagrante chamado de quase flagrante, irreal, certo? E também a nomenclatura imprópria. Neste flagrante, existe aquilo que nós chamamos basicamente de quê? Que nós chamamos de perseguição. Conhece? Fala para mim, você já teve um perseguido, você já foi atrás da perseguida? Já ou não? Pois é. Quando a gente trabalha com perseguição, estamos falando de diligências que são ininterruptas, pouco importante o contato visual. Isso vem a ser perseguição. E a questão, quando ela é desenhada pelo CESP, lá na prova da PRF de 2019, ela dá a entender que teve perseguição, mas ela não falou isso. Repare que aqui nós temos interpretação de texto. Logo, a consequência é teve perseguição? Não. ele simplesmente foi encontrado a posteriori com elementos e vestígios que o liguem ao crime. Logo, é flagrante fico ou flagrante presumido. Questão correta. Bora para a 13? A prisão requerida apenas poderá ser decretada para ser inquirido e indiciado, devendo a autoridade policial após o ato representar pela sua soltura. fala para mim. A prisão requerida apenas poderá ser decretada sem inquirir o indiciado devendo a autoridade policial após o ato representar pela sua soltura. Pedro, que história é essa? A prisão requerida poderá ser decretada. Meus amigos, quando a gente trabalha com essas decretações de prisão, você sabe que uma prisão somente poderá ser decretada, neste caso, não ficou claro aqui, mas nós estamos falando da prisão temporária. E fique claro aqui para nós. Pedro, então vamos lá. Aqui não está o contexto. O textinho ali da prisão temporária, meus amigos, na verdade, o texto da questão se refere à prisão temporária. E ela cita que a prisão requerida apenas poderá ser decretada quando se tratar de indiciado. Ou seja, prisão temporária só cabe, você estudou lá na Lei 7960, não é? E ela só é cabível para o inquérito de natureza policial. Aí vem a doutrina complementando a Lei 7960, afirmando categoricamente, inclusive com ressalva de jurisprudência, que também pode ser estendida a prisão temporária para inquéritos de outras naturezas. Tá bom? Até aí, ok. E a prisão temporária, ela tem uma característica que é marcante. Esta característica marcante da prisão temporária é que ela, após exaurida o prazo, ela é autorrevogável. A prisão temporária, ela não depende de manifestação de alguém. Deu o último dia, é obrigatório a soltura, sequer sendo necessário o alvará de soltura proferido, por exemplo, pela autoridade judiciária, sequer necessitando de representação por soltura do delegado. Não precisa. Ela é, olha a nomenclatura, autorrevogável. Diante disso, volta pra questão. Nesse caso, a autoridade policial, então, ela tem que representar pela soltura? Errado. Ela é autorrevogável. A prisão temporária, ela é naturalmente autorrevogável. Vamos pra 14. mesmo que a autoridade policial não tivesse requerido a prisão temporária, o juiz poderia tê-la decretada de ofício. Aí fica fácil, né, meu bro? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre essas prisões cautelares, essas chamadas restrições cautelares? Vamos devagar, então. Primeiro aspecto relevante. No que tange as chamadas prisões cautelares, nós temos o posicionamento majoritário doutrinário dando toda uma nomenclatura a este tipo de prisão. Nós sabemos hoje que existem vários tipos de prisões no Brasil. Prisões que são chamadas de disciplinares no âmbito militar. Nós temos as prisões civis em que hoje nós temos alicerçado no STF somente será cabível para o devedor de alimentos afastando-se com fulcro inclusive de posicionamento do STF a respeito da Convenção de Direitos Humanos em que não se admite mais a prisão extra-penal do depositário infiel. Bacana, isso inclusive foi simulado pelo STF. Além disso, nós temos também basicamente o quê, doutor? Eu ainda tenho que além prisões de natureza processual. Prisões que são implementadas antes de uma sentença condenatória transitada e julgada. São prisões que asseguram o correto andamento da persecução criminal. Eu estou falando da temporária, eu estou falando da preventiva e eu estou falando da prisão em flagrante. Prisão que é a doutrina apelida como sendo cárcer ad custodian. Não é verdade? Essa nomenclatura ela fatalmente pode estar presente para você aí na prova. E aí diante disso, claro, vem comigo, volta para a questão. quem pode declarar prisões de ofício? Meus amigos, hoje você vai afirmar que o juiz ele não pode decretar de ofício nem a temporária e nem a preventiva. Nem a temporária e nem a preventiva. Aí você vai dizer para mim, Pedro, mas espera aí, isso é absoluto? Não, existe hipótese alguma em que o juiz pode decretar de ofício, por exemplo, uma preventiva. Doutores, no que tange temporária, não existe hipótese prevista em lei. Agora, preventiva, nós temos uma exceção em que o juiz pode decretar de ofício, que na verdade não é nem decretar, é redecretar. Quer ver? O delegado de polícia representa pela preventiva, o juiz concede, passado um tempo o juiz revoga e depois ele decide implementar de novo. Esta redecretação dispensa fundamentação no que tange a provocação. Ele não precisa. A redecretação pode ser de ofício. Agora, a implementação de início, de pronto, aí não dá. Beleza? Então, neste caso, a questão está errada. O juiz não pode declarar de ofício nesse caso. Bora para a 15. A prisão preventiva poderá ser decretada quando os indícios de autoria e de prova de materialidade forem insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. Basicamente, aqui, a banca está cobrando dos senhores quais são as hipóteses de cabimento de preventiva propriamente dita. E aí, quando você acaba estudando um pouquinho mais aprofundado, você sabe que a preventiva, meus amigos, ela é cabível. Ela é cabível em situações peculiares, não é verdade? Como assim, Pedro? Situações peculiares. Por exemplo, crimes cuja pena máxima em abstrato extrapole quatro anos. Essa é a regra da implementação da preventiva. Desde que, desde que, cabíveis o chamado fumus comisse delict e o chamado periculum libertatis. Só que agora, eu quero que você repare na questão. O SESP, quando elaborou essa questão, algumas doutrinas relevantes, até criticaram, até trouxeram algum aspecto um pouco mais esquisito. Falando por quê? Nós não tivemos a regra sendo utilizada aqui. A Banca SESP, ela, digamos assim, ela apelou para uma exceção. Só que, de fato, pode. E aí, você lê aqui, a prisão preventiva poderá ser decretada quando os indícios de autoria e materialidade forem insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. Existe esta previsão de fato, Pedro? Porra, o pior, meus amigos, é que a gente consegue fazer uma interpretação à luz da nossa doutrina. Existe, de fato, esse posicionamento. Só que a questão do jeito que ela coloca aqui para nós, ela coloca uma margem de abertura. Poderá ser decretada. E aí, meu amigo, a partir do momento que a banca utiliza essa nomenclatura poderá, isto cria um aso interpretativo. E aí, olha só, poderá ser decretada quando indícios de autoria e prova de materialidade, lembrando que é isso mesmo, o indício é de autoria e a prova é de materialidade, forem insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal, aí não dá. Então, lembra que assegurar a aplicação da lei penal é requisito que é de observância obrigatória. Essa interpretação que ela tenta colocar para você na expectativa de te enganar, você não pode cair. Então, letra E aqui para nós na questão 15. Vamos para a 16. A prisão preventiva poderá ser decretada em crimes de violência doméstica e familiar contra o idoso para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência. Nós temos expressamente previsto, como eu falei para você, a regra, meus amigos, do caso prático que a gente tem é que a regra é que a preventiva será implementada em crimes cuja pena máxima em abstrato extrapole 4 anos. Agora, nada impede três situações em que o indivíduo também poderá ter decretado a sua preventiva. Uma delas absurda, repugnado pela doutrina. Primeira situação, quando o indivíduo for reincidente em crime doloso. Isso é uma hipótese que a gente tem em se tratando do posicionamento do CPP. Só que vem o STJ e fala o seguinte, mas e se for um ato infracional prévio? O ato infracional já é considerado reincidência? O STJ falou que sim, aqui nessa parte da prisão preventiva. Então essa é a primeira hipótese de exceção. A segunda é descumprimento de MPU implementado em favor de idoso, criança, adolescente, gestante ou deficiente. Essa seria a ideia. Nós temos ainda também a última hipótese que é um absurdo, esta sim impugnada pela nossa doutrina que é a questão da não identificação civil. O cara não foi identificado civilmente. Quando ele não foi identificado civilmente, diante deste caso, segundo a lei, é cabível também a questão da prisão preventiva. Próxima, questão 17. Então, questão 16, meus amigos, quando ela afirma que poderá, está certa, tá? Questão 16 está correta. Vamos para a 17. A preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial mediante ato da autoridade policial? Fala para mim. A preventiva, ela pode em qualquer fase do inquérito mediante ato da autoridade policial? aí não, né? Fala para mim, o delegado pode decretar a preventiva? É bem verdade que o inquérito policial, ele concentra poder na mão do delegado, mas lembre-se que a decretação de prisão é cláusula de reserva de jurisdição, pelo menos dentro da temporária da preventiva, somente podendo ser decretada por autoridade judiciária. Questão 17, está errada. e a nossa última questãozinha de hoje, questão 18. Nero responde à ação penal por crime contra o patrimônio particular na comarca de Calcaia. Como ele não foi encontrado para ser citado, eu acho que deveria chamar Lázaro essa questão, né? O juiz nomeou um defensor dativo e deu seguimento ao processo. Por fim, Nero foi condenado apesar de a defesa ter alegado nulidade de citação. com relação a essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Caso o processo de Nero seja manifestamente nulo, será cabível impetrar habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, nós temos aí no nosso edital a garantia constitucional do HC podendo ser utilizada. Vamos devagar. Primeiro, é cabível, Pedro, se for manifestamente nulo, cabe habeas corpus ainda que ele não tenha sido encarcerado. Lembre-se, existem várias modalidades de HC. Dois dos mais importantes para você se lembrar. O HC preventivo e o HC repressivo. Preventivo, falamos de habeas corpus impetrado antes do regime de restrição de liberdade e já o HC repressivo é aquele em que o indivíduo já está encarcerado. Lembrando que o habeas corpus é uma garantia constitucional incompatível, incompatível de ser impetrado a favor de pessoa jurídica. Já imaginou? Pessoa jurídica cria a perna e andar. Não dá. Pessoa jurídica não tem direito de liberdade de locomoção. Lembrando que o HC tutela justamente esse direito. Esse seria o nosso entendimento. Então, se for realmente manifestamente nulo, é possível a impetração de habeas corpus, ainda que ele não tenha sido encarcerado. questão 18, questão corretinha aqui para nós fecharmos as 18 questões de processo penal aí, Lustuaz. Já foi? Você está de parabéns, hein? Economizamos no tempo ainda, né? Você viu isso. O pessoal está cansado. Explicou todas, muito bem explicado. O Walter vai fazer uma pergunta aí para nós. Vamos lá, Walter. Como é que você está, meu bro? Vamos lá, está me ouvindo, Walter? Opa, boa tarde, Canezinho. Tudo bem? Fala um pouquinho mais alto, por favor. Oi, boa tarde, estou me ouvindo. Opa, agora manda a bala. Beleza. Canezinho, é o seguinte, cara, eu sempre, eu fico na dúvida, eu já vi essa questão na pancacésse umas duas vezes. Perfeito. Prisão em flagrante, ela é possível em caso de ação penal pública condicionada à representação ou privada. Aí, se a resposta for não, ela não é possível. Ela não entra em conflito com o artigo 301 do CPP que fala que a autoridade deve e qualquer um do povo poderá efetuar a prisão. O entendimento certo não seria, como você falou na hora do almoço, a formalização da prisão em flagrante só é possível mediante representação. Porém, a prisão seria possível ou não? Eu estou totalmente equivocado. Vamos devagar, então. São vários pontos que eu preciso estraçalhar aqui com você. Primeiro aspecto, é cabível a prisão em flagrante em se tratando especificamente de crimes de ação penal pública condicionada à representação e crimes de ação penal privada? Cabível, Walter, é desde que, portanto, eu estou utilizando um condicional. Eu só posso formalizar o APF se houver autorização expressa de quem? Nos crimes de ação penal privada do querelante e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação pela pessoa que tem essa prerrogativa de representar, ou seja, pela vítima como regra. Então, é cabível? É cabível desde que prestada a representação ou prestada o requerimento diante da manifestação de vontade para se perseguir. E aí você trouxe essa questão do flagrante famoso, 301, flagrante facultativo e obrigatório. Qualquer um do povo pode e a polícia deve prender. Qualquer um do povo pode, ou seja, flagrante facultativo e a polícia deve prender. Flagrante obrigatório. Diante dessa prerrogativa, Walter, o que eu tenho para te falar é o seguinte, existe esta compatibilidade? Existe, mas você não pode confundir lavratura de APF com voz de prisão. A voz de prisão ela se materializa de duas formas e aqui eu posso até citar para você o posicionamento da doutrina do professor Renato Brasileiro. Nós temos dois requisitos que materializam a voz de prisão. Primeiro, você vai avisar que a pessoa está presa com base em determinado ato, legal, óbvio, com base em determinado artigo e segundo, você deve de pronto restringir a liberdade dela. Nesse aspecto, qualquer pessoa pode, agora para conduzir em delegacia e ser lavrado o APF, aí não. Aí para que seja lavrado eu preciso que todos os requisitos de validade sejam preenchidos e isso daí é função do delegado de polícia averiguar. Show de bola? Deu para entender? Legal, deu sim, legal. Beleza, muito obrigado pela participação aí, Walter, boa sorte amanhã.